Mais 14 projetos foram incluídos no programa de parcerias de investimentos Avançar Parcerias. O investimento previsto é de 100 bilhões de reais nos próximos 35 anos. O aval foi dado pelo presidente Michel Temer em reunião no Palácio do Planalto. Um dos projetos qualificados é mais um leilão de poços do pré-sal que nas últimas disputas atraiu grande interesse de petroleiras internacionais. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é responsável pelo leilão. São quatro blocos de petróleo e gás natural nas bacias de Santos e de Campos. São eles Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. Vão ser explorados por 35 anos. A Petrobras pode liderar o consórcio ou participar dele. Vence o grupo que oferecer o maior percentual de petróleo para o governo, descontados os custos de operação. É o chamado regime de partilha da produção. Aqueles que vencerem vão pagar ao governo quase 7 bilhões de reais na hora de assinar os contratos, caso todos os blocos forem arrematados. O leilão está previsto para o quarto trimestre deste ano. O PPI, ele traz obras de forma perene. São obras que vão terminar nesse governo e obras que vão, incluídas hoje, que algumas delas vão passar. Porque a gente tem que ter uma continuidade administrativa. A gente vem buscando uma continuidade administrativa e você fornecer um projeto, uma carteira de projetos para o Estado brasileiro. Ferrovias, como a Norte Sul, também entraram para o PPI. Com mais de 1.500 quilômetros de extensão ligando Tocantins, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, e já construída, ela vai transportar grãos do Centro-Oeste para o Porto de Santos. O valor mínimo para arrematar a Norte Sul é de 1 bilhão 630 milhões de reais e o leilão está previsto para ocorrer no segundo semestre. Nós temos o desafio de entregar 80 empreendimentos ao longo deste ano, todos já com cronogramas definidos até dezembro de 2018. O Conselho do PPI Avançar Parcerias também aprovou mais um lote de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão previsto para o último trimestre deste ano. Outra inovação é o Plano Nacional de Logística. É um plano que define os gargalos dos modais brasileiros, transporte ferroviário, rodoviário, e traz as condições do Brasil avançar, principalmente nas ferrovias, em sete anos, ultrapassarmos a capacidade de transporte para ferrovia em sete anos.